Para que essa doutrina santa, nobre e pura, penetre-nos de maneira incomum, esculpindo o suave Nazareno nas paisagens dúlcidas e canoras do nosso coração. Tu, que nos convidaste para o banquete da Boa Nova, embora não dispuséssemos da túnica nupcial, aceitemos a invitação e aqui estamos. Tu, que nos convidaste para trabalhar na Tua vinha, embora não tivéssemos condições, hábeis para o bom serviço e assim mesmo nos aceitaste. Tu, que nos foste buscar perdidos no abismo, depois que desmalhamos do Teu rebanho e a Ele retornamos. Tu, sublime amigo dos desventurados, que nunca te cansaste de chamar-nos ao seio da Tua misericórdia, em nome de Deus, e sempre acompanhas o nosso sucesso dominado pela compaixão. Novamente, abre os Teus braços, para que repousemos no Teu regaço, Jesus. Temos sede de paz, adalhamos pelo encontro com a saúde integral, que somente existe no Teu afável coração. Permite que deste conúbio em que Tu desces até nós e nos imetizas com as Tuas energias santas, possamos representar-Te em qualquer lugar por onde demolemos, dizendo a todos que somos os Teus discípulos lentamente fiéis, carregando o madeiro das próprias aflições. Jesus, Tu que nos amas, ajuda-nos a aprender a amar, de tal forma que a Tua presença em nós anule a dominação arbitrária das nossas paixões, e sejas Tu a dominar-nos interiormente como um dia penetraste no Teu discípulo, cantor das gentes, por intermédio de quem passaste a cantar a Tua mensagem. Segue conosco, Senhor, e ajuda-nos a conquistar o nosso mundo interior para que o Teu reino se estabeleça em nós e se prolongue por toda a Terra. Filhos da alma, Eia, eia agora, não depois, nem amanhã, nem mais tarde. O processo de transformação íntima deve começar neste instante, sem recidivas no mal, sem retorno às situações embaraçosas e perturbadoras. O mestre conta conosco na razão direta em que nós contamos com ele. Que brilhe, portanto, em nós a luz que vem dele, apagando por completo a treva teimosa que permanece nas paisagens do nosso coração. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor humilde e muito paternal de sempre, Bezerra. Legenda Adriana Zanotto